Eu fiz aqui um vídeo há pouco tempo mostrando como declarar os ganhos do YouTube, os ganhos do AdSense no Carnê Leão e eu mostrei detalhes, aí o pessoal tem muitas dúvidas, aí eu resolvo fazer vídeos para poder, no caso, informar. O canal aqui, o React da Depressão, ele falou uma dúvida, tenho que exportar o Carnê Leão para a declaração do Imposto de Renda? O que ele se refere é o seguinte, eu mostrei como você declarar mês a mês no Carnê Leão, porque no Carnê Leão você vai fazer a declaração mês a mês do mês atual que você está. Claro, você pode fazer também do ano anterior, mas assim, o ideal é você ir acompanhando mês a mês, beleza? E aí a dúvida dele é, será que depois eu tenho que lançar no programa do IRPF, que é aquele da declaração anual? A resposta é sim, o ideal é você fazer isso, só que, preste atenção, você está declarando agora, agora, igual eu estou declarando agora, o ano de 2022, mês a mês, declarei janeiro, fevereiro, março, abril, né? Eu não tenho como eu jogar agora, nem vai importar para o IRPF 2022. O programa nem vai aceitar, porque no caso, não fechou o ano de 2022. Então, eu vou ter que esperar fechar todo o Carnê Leão em 2022, para poder importar ele para o IRPF de 2023, que deve ser lançado lá para março de 2023. Então, aí sim, quando lançarem o programa do IRPF 2023, eu vou importar o Carnê Leão de 2022 para lá, entendeu? E eu até já mostrei como você fazer isso, tanto declarar no Carnê Leão, quanto você importar para o programa do IRPF. No caso, eu tinha feito as minhas declarações de 2021 atrasadas, e aí sim, eu peguei o de 2021 e joguei aqui para o IRPF. Então, a dúvida, pessoal, é, eu tenho que fazer isso? Por que eu devo fazer isso? O ideal, sim, é você fazer, porque mesmo você pagando mês a mês ali, você pagou mês a mês, tá, tá tudo certinho, você pagou a DARF, tá em dia com a receita. Só que quando surgiu o programa do IRPF lá de 2023, você lançar o de 2022, o Carnê Leão de 2022, porque ali, além de você colocar os seus bens, se você tiver carro, imóvel, e também declarar os seus ganhos anuais, os seus rendimentos em poupança no ano de 2022, no Carnê Leão não dá para fazer isso, lá você vai poder fazer anualmente, né, no IRPF, nesse programa aqui, você vai colocar anualmente aí o que você tem na sua conta corrente, na sua conta Nubank, que tudo isso é importante declarar. Além disso, quando você importar o Carnê Leão, a Receita Federal, ela vai fazer um cálculo aqui e vai ver se você tem restituição para receber, ou se você ainda está devendo algum imposto a pagar, entendeu? Então, ela vai calcular aqui para ver se está tudo certinho. E aí, o que vai acontecer? Se, de repente, você pagou mais imposto do que devia em 2022, quando chegar lá em 2023, você pode ter restituição para receber. E isso é muito bom, né, você tem pelo menos uma parte do dinheiro que você pagou imposto, você tem de volta. No Carnê Leão, você declara lá, vamos supor que nos ganhos do AdSense, você ganhou, esse mês você ganhou 6 mil reais, correto? 6 mil. Então, você está pagando uma taxa de 27% em pessoa física, correto? Estou falando de pessoa física. Então, você está pagando uma taxa de 27%. Então, vamos supor que você está pagando ali em 6 mil. Eu não estou fazendo o cálculo aqui certinho. Vamos supor que você está pagando 500 reais de imposto. Beleza? Vamos colocar assim como exemplo. Mas nos outros meses que seguiu, você está ganhando só 2 mil reais. Ou ganhando 2.500, vamos supor. Então, você ganhou 2 mil reais por mês, nos outros meses. Então, foi só um mês que você pagou aquele imposto devido, que foi de 600 reais. Mas nos outros meses você não teve a pagar, porque você ficou ali com 2 mil reais, vamos supor. Então, quando chegar o final do ano de 2022, você não estourou o teto. Você, 2 vezes 11 dá 22 mil. Mais 6, 28 mil. Não estourou o teto dos 28 mil e mucado ali que a receita coloca. Eu esqueci aqui o valor. Mas é 28 mil e alguma coisa. Então, a receita, ela vai... Você jogando no IRPF depois, a receita vai ver que você não tinha imposto a pagar. Porque os seus ganhos não estourou o teto. Você pagou aqueles 500 contos, porque no mês ali você teve um valor muito alto, mas depois você não estourou. Ou seja, você não ficou acima no ano de 2022. Então, a receita, ela vai restituir esse valor que foi pago. Porque não era, na verdade, para você pagar o imposto. Então, por isso que é muito importante você sim importar o carneleão para o IRPF. Mas de acordo com cada ano. IRPF de 2022, você vai importar o carneleão de 2021. No de 2023, você vai importar o carneleão de 2022. O de 2024, você vai importar o carneleão de 2023. Sempre o ano anterior. Tá bom? Então, essa é a dúvida aí do nosso amigo e de muitas pessoas aqui no YouTube. Espero ter esclarecido. Espero contar com a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Obrigado! Tchau! Tchau!